Olá, tudo bem? Eu sou o Gabriel, estudante do curso de Publicidade e Propaganda, e vou mostrar para vocês um pouco sobre a minha facul. O nosso trajeto com o mercado de trabalho busca desenvolver características empreendedoras e criativas em nós, futuros publicitários. E hoje eu vou mostrar para vocês os laboratórios onde eu tenho aula. Vamos? Neste lab, desenvolvemos o trabalho de edição de áudio e de vídeo, que são passados pelos nossos professores. Neste laboratório, elaboramos projetos e pesquisas, além de experimentarmos novas técnicas de designer gráfico, sites, embalagens e gifs. O estúdio de rádio, além de ser um dos meus favoritos, é onde nós aprendemos a manusear equipamentos e a desenvolver jingles e comerciais de rádio. Você vai amar esse lugar. No estúdio de fotografia, aprendemos técnicas profissionais, como ângulos de iluminação e configuração de câmera. Projetos incríveis, saindo aqui. No laboratório de cenografia, precisamos ser muito criativos em design, artes visuais e até mesmo em arquitetura. Tudo isso nos ajuda a produzir peças publicitárias de qualidade. Você sabia que temos uma agência de publicidade experimental na faculdade? Pois é, aqui no Lab.com é possível ter a experiência real da nossa área de atuação. Espero que você tenha gostado de saber mais sobre o curso de Publicidade e Propaganda. Este é o meu curso e o Univap é minha universidade. Tchau, tchau!